É um tal de iaiaia, iu, 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 eu vou morrer E esse som é bem gostoso, é feito pra balançar Chegou pra casa, chegou pra casa Quando o corpo arrepia não dá pra entender Vem cá mexer, vem cá mexer E tem cachaça, muita gente bonita pra deixar Chega pra casa, chega pra casa Quando esse bonde do maluco faz o par e eu tô trependo Vem cá mexer, vem cá mexer Você não sabe o que é sofrer por alguém me impor e ter Me juro não vou chorar, as feridas vão curar E quando você perceber que quiser me procurar Com certeza já vai ter o palme no seu lugar É um tal de iaiaia, joga no swing, simbora Eu vou morrer, eu vou morrer Ele se joga na galera, todo mundo vai mexer Eu vou morrer, eu vou morrer Ele se joga no seu like que a galera quer mexer Eu vou morrer, eu vou morrer Meus amores, obrigado pelo carinho Me perdoe, me perdoe Você não sabe o que é sofrer por alguém que não pode ter Te juro não vou chorar, as feridas vão curar Carreira, nasce, 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 me perdoe Você não sabe o que é sofrer por alguém que não pode ter Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Olha só a amizadeira, todo mundo vai mexer Eu vou morrer, eu vou morrer Parece mundo que o maluco tá botando café ver Eu vou morrer, eu vou morrer Obrigado meu amor, você também é linda Eu vou morrer, eu vou morrer Palito!